Pessoal, eu tô no Jacaré, novamente O que que tu quer, meu filho? Tô bem na esquina aqui do Jacaré Ali é a entrada, como vocês já conhecem Esse sinal aqui, o pessoal fica agitado pra não obedecer muito Abriu o sinal Vamos ver se tem alguma novidade aqui Aqui é tenso Vamos ver se pega um tiroteiozinho pra vocês Nada Pô, nem um tirinho, nem meio tiro Nada Rapaz, não dá pra ver lá do lado direito Mas uma multidão de cracudo lá, rapaz Isso é uma epidemia mesmo Bom, ontem eu filmei um pedaço da Glória E o Sérgio, meu amigo Sérgio Meu único amigo, eu só tenho um amigo Eu só tenho um amigo, que não sei o que, nada Só tenho um, só o Sérgio O resto é de ocasião Então me abandona Quando o bicho pega, meu irmão Não sobra um O Sérgio não, tá sempre lá Quando o bicho pegou, foi o único que me estendeu a mão Aí eu não precisei, ainda bem que eu não precisei encher o saco do parceiro Mas ele ofereceu Coisa que eu nunca vou esquecer O resto não, rapaz Teve gente muito, caramba Que eu digo assim Pô, esse pessoal vai me entregar até a alma Pra me proteger Porra nenhuma Virou as costas Bom, mas o Sérgio Me alertou que tem poucos Fuscas É... Pela cidade Aí eu imaginei o seguinte Bom, como eu tô na Glória A Glória já... É... É entre o centro e zona sul, quer dizer Não tem tanto carro antigo assim Aí hoje eu vim pro subúrbio Tem uma Kombi aí na nossa frente Eu vim pro subúrbio Tava aqui na Avenida Suburbana E comecei a observar o negócio De Fusca Mas realmente tem muito pouco, né rapaz A quantidade de Fusca que já teve por aí Também o Fusca parou de ser fabricado Quanto? Faz tempo, né? Depois ele voltou um pouquinho Na época do Itamar Mas também não pegou Ficou sendo fabricado no México Durante muito tempo Eu não sei se ainda tem no México Parece que Kombi se fabrica no México ainda Fusca eu não sei Aí o Sérgio Que é o especialista Vamos ver se a gente encontra a Fusca por aqui A polícia tá dando uma dura no cara ali Tá tirando até o sapato do sujeito Tirando até o sapato É porque no sapato O camarada põe um cigarrinho de maconha ali e tal, né? Será que põe ainda? Sei lá Ele se põe em qualquer lugar, né? Corrego Qualquer lugar Também o cara que carrega Um cigarro de maconha Numa área dessa aqui Porra, ele tá querendo Arrumar confusão mesmo, né? Ele corre sério risco De ser parado Então, porra Ele vai ficar com o cu na mão O tempo todo E os Fuscas? Achei nenhum Será que passou algum e eu não vi? Se eu tô em pleno subúrbio, nem nada de Fusca Agora, olha só Lá no Alto da Boa Vista Que é uma região íngreme aqui no Rio de Janeiro Na subida do Alto da Boa Vista Na usina Existem ainda táxi Táxis Fuscas Eu vou qualquer dia Vou lá Vou passar por lá E vou mostrar pra vocês Parece que eles trabalham com tarifa fixa Eles têm taxímetro e tal Mas eles usam Um preço fixo lá e tal Que é uma região de muita subida Aí o pessoal usa Faz compras e tal E depois sobe Sobe de Fusca Que Fusca Sobe até parede, né, meu irmão? Tá? E por enquanto nada Ali na frente tem um O que é aquilo? Um Verona? Acho que é um Verona Já entrou ali Acho que era um Escort Pô, Escort também não tem mais, né? Mas no subúrbio se vê muito carro antigo ainda Monza Passat Ali do lado esquerdo O que é aquilo? É um Chevette isso? Não É um Monza Monza vermelho Vamos passar aqui em frente da Mangueira Frente da Mangueira Deu pra ver o pavilhão da Mangueira? Eu não tô enxergando Só tá a câmera virada pra lá Eu vou aqui pelo canto Pra mostrar mais uma parte pra vocês E nós estamos passando aqui do lado esquerdo É o buraco quente Da Mangueira Aqui é a rua Visconde Niterói Porra, agora eu virei pra cá Que tinha passou uma Brasília A Brasília caindo nos pedaços Brasília creme Tá ali a polícia na entrada Muito policial O negócio tá bem animado aqui A polícia tá preparando uma operação lá Não sei se deu pra ver Tinha uma meia dúzia ou oito policiais ali Policiais militares Tudo com fuzil e tal Preparado pra entrar em ação Aqui é uma área que de noite Nem de dia A gente evitava passar Agora com a implantação da UPP A gente até se arroja mais Entendeu? De noite de qualquer forma Pô, passou um corcel na nossa frente ali Certo? De noite de qualquer forma A gente evita isso aqui Apesar de ser uma área de quartel Do lado direito aqui é tudo quartel E o pessoal perdeu o respeito mesmo Aqui nos fundos Estamos passando atrás Da Quinta da Boa Vista E eu não sei se tem ainda Tinha um galpão Presídio aqui Tinha um presídio da Quinta da Boa Vista Eu não sei se existe ainda Com o negócio lá do Do complexo de Jericenó Em Bangu Complexo Penitenciário Eu acho que foi desativado aqui Mas eram 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 uns pavilhões De presídio Que volta e meia Dava problema Porque Pô, quando os caras fugiam aqui Pelos fundos Era ruim de achar, né rapaz Se embrenhavam Porque aqui tem residências Tem colégios E tal Era complicado Tá bom pessoal? Então chega, né? Tá? É isso Valeu Abraço Tchau